Aí pessoal do Eu Na Obra, olha aqui esse maquinário aqui ó, pra bater massa, é uma lâmina feita de ferro de construção, aqui cruza a massa aqui dentro, então ela é muito boa pra bater massa, agora olha esse estrago que a gente fez com ela aí, olha só isso aqui ó ó, isso aqui é aquela tiririca, mato solto ó, isso é a grama mais difícil do mundo de você carpir, vamos lá? Vou mostrar pra vocês ela funcionando, primeira coisa que ela tem um cabo regulado aqui ó, você pode colocar na sua altura, uma posição que não machuca as suas costas, ok? ó, olha lá, aqui você regula, pra cá, pra baixo, pra cima, vou deixar aqui Ok, vamos lá testar? Ok, vamos lá Olha aí pessoal, só o mato solto ó Ó, mato solto A grande sacada é que a terra, ela cruza por aqui ó, ela cruza por cima, então você não rasta a terra, aí você fala assim, Agel, cegou aqui ó, cegou o que que a gente faz? A gente faz aqui ó, essa lâmina aqui ó, tá cega, ok? A gente faz aqui ó, vai afrouxar ó, aí você vai girar o cabo ó, ao invés de você usar essa lâmina aqui que tá cega Você vai usar essa lâmina aqui de dentro ó, aí você só vai apertar ó Então é uma enxada que tem duas lâminas Lembrando que pra bater massa ela é ótima pessoal, porque a massa cruza aqui ó, concreto Faz uma pincel Faz uma pincel A gente fez só de ferro de construção uma lâmina, afiemos a lâmina E fizemos esse sistema aqui giratório Que é o que possibilita A gente de usar as duas lâminas Ok, aí se você quiser Dá uma passadinha aqui ó Ó Afiou, vamos lá Tá usando essa lâmina, mas tava usando essa, agora essa Aí você continua carpindo Olha aí Então é uma enxada que você pode usar muito no concreto Agora olha isso aqui Ó Olha o tanto de mato aí, olha aquele monte Olha isso aqui Beleza? Gostou do vídeo? Ajuda a nós, compartilha, se inscreve E a gente vai mostrar esse maquinário no concreto pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo, não se esquece, segue nós aí Eu na obra sempre mostrando uma dica diferente pra vocês Tchau Tchau Tchau